Fala povão, deixa eu ver aqui se tá fazendo a captura direitinho, muito bem, vamos tirar aqui, diminuir o volume pra dar a microfonia, eu tinha uns planos de fazer as coisas de um certo jeito, mas conforme eu fui fazendo a jogada de preparação, eu vi que eu teria que mudar os meus planos, vamos ter que seguir um caminho diferente, em vez de eu ir ali pro meio do deserto agora e vencer o verme maldito gigante que tem lá, porque eu sempre vou lembrar do ataque dos vermes malditos, um filme clássico, os bichos que saem debaixo da terra são os Greboids, cara, que nome, não tem como você esquecer o nome deles porque é esquisitíssimo o nome, tá, vai rápido o link que os caras estão dando flechada, vai, 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 isso, Tem nada aqui em cima? Não, mas ali tem, deixa eu ver se dá pra ver daqui, não, não dá, ainda não tá renderizado, mas tem uma coisa bem ali em cima, vamos logo, olha só, cara, ainda dizem que esse jogo é vazio, que cara de pau mesmo, viu, vou tomar uma, oi, caramba, link, você tem que soltar a bomba, isso, ai, eu fui pego, só pelos problemas que vocês me causaram, deixa eu voltar aqui e pegar os itens, né, eu acho que se a gente matar morcegos normais com espadas elementais, será que os pedaços do morcego caem no chão transformado, cara, ou a gente realmente tem que encontrar os morcegos elementais, porque se você matar slime com, slime normal com arma de fogo, ou de gelo, o slime explode se transformando no elemento, né, tá, é um pouquinho chato, ô, olha aí, ó, nossa senhora, é um pouquinho chato subir aqui, porque tem poucos pontos onde você pode parar, ô, é uma construção muito inclinada, não tem o link, não consegue ficar em pé, certinho, então você tem que ir descansando de ponto em ponto aqui, até chegar lá na parte mais alta, isso aqui são as costas de alguns, isso aqui deve ser um greboide, né, eu acho que isso aqui é uma caveira de greboide, pra falar a verdade, olhando bem, aí, muito bem, vamos aproveitar essa ceninha aqui, do coloque, deixa eu ver ali, cara, eu não consigo ver o local pra onde nós temos que ir, é um lugar que tem umas pedras, ah, lá na frente, ó, entra aqui, entre o chapéuzinho do coroque e o bastãozinho dele lá, dá pra ver duas pedrinhas num espaço lá, um espaço que você tiver que cair de um meteoro ali, ó, uma cratera lunar, tá vendo? É ali que nós temos que ir agora, mas eu acho, olha lá, é que tem menos pedras renderizadas, elas estão pequenas, mas são quatro pedras maiores do que aquelas ali, vamos, deixa eu ver, a gente pode tentar correr por ali, deve ter coisas, né, mas vamos por aqui, cara, é muito lugar, olha, apesar de eu ter caído com o escuro, eu perdi vida, cara, aqui tem mais uma daquelas estátuas que guia você na, na tempestade de areia, né, aqui não tem nada pra pegar, aqui também não, opa, não, é só matar gal, às vezes você pode encontrar baús, cara, olha o laigato aqui, não era necessariamente o que eu estava afim de encontrar, ó, será que dá pra pegar flecha? Dá, que bom, que bom, ele está disparando mais, lembra, se eu não estivesse jogando pro canal, se eu não estivesse realmente fazendo gameplay pro canal, eu estar, eu iria estar farmando flechas com esses bichos aí, cara, 99 flechas já está bom, é uma das coisas que a gente mais precisa aqui, vamos pegar uma curvinha aqui, só pra manter o impulso um pouco mais, o link está um pouco devagar, né, eu acho que eu tenho uma comida aqui que aumenta a velocidade, mas, deixa eu ver, sim, mas vamos usar essa comida só depois que a gente matar o bicho, que a gente já está chegando, ali, já está dando pra ver ele, ó, cara, não, será que não vale a pena? já está até lê, ó, eu acho que é meio perigoso tentar ir ali a pé, mas dá, tá, não tem onde dá, o bicho, quando você está chegando nessa duna a pé, o bicho fica olhando você, ele fica meio que detectando a sua presença, não tem? cara, onde que eu, cara, qualquer uma dessas pedras, você tem que enfrentar ele de qualquer uma delas, ele pode te acertar em qualquer uma dessas pedras, então vamos começar, preciso de uma bomba, é bomba, precisamos de uma arma forte, essa espada ancestral, a bomba já está selecionada, joga a bomba em algum lugar, assim como os vermes malditos, ele vai detectar a bomba, e quando ele comer a bomba, você explode ela para o bicho tordoar, muito bem, está quebrando a arma, vai, 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 troca, sai daí, sai daí, se eu tivesse ficado perto dele muito tempo, ele, ele iria, ele iria, ele iria fazer isso, ele iria me jogar para longe com uma porrada, mano, só que ele dá um giro, não tem? vocês viram o tanto de vidro que isso arrancou? se ele começar a rodar demais em volta de você, sem entrar na areia, acerta a flechada nele, que bicho chato, cara, beleza, agora vai, será que ele já vai vir aqui direto? não, ele está dando a volta, vai lá onde está a bomba, campeão, ele está vindo aqui, ah, ele foi na bomba mesmo, rapaz, se eu tivesse, se eu tivesse corrido, ele teria, caído em cima de mim, cara, ainda bem que eu fui andando devagar, cuidado, cuidado, quando ele desvirar, cara, você tem que fugir, joga a outra bomba, ah, ele já estava indo para a bomba, e foi pego? foi pego, isso, ainda bem que em qualquer lugar que você acertar, ele vai arrancar a vida, já pensou se tivesse ponto fraco, correto, Master Sword, vai, 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 isso, eu sabia que esse golpe pulando, é dois hits, né, beleza, essa luta aqui, eu tenho que confessar que era um pouquinho mais legal de ver à noite, e o Link está se ferrando no calor aqui, perdendo vida, nós ainda não temos a roupa, que, que protege contra calor, cara, infelizmente, uma lança, com 26 de força, é, vamos guardar, porque estamos sem arma, né, uma lança de 18 com mais 5, tá, vou levar também, porque tem slot sobrando, ainda não vou comer aquela comida, já que a gente está perdendo vida, de pouco em pouco, bem, agora nós temos que acender as quatro tosas, isso aqui é, isso aqui é puzzle, padrão da série Zelda, é, seria melhor eu ter dormido para lutar contra esse bicho à noite, né, eu não estaria perdendo vida à toa aqui para o cenário, se eu tivesse deixado essas frutas queimarem um pouco, eu, será que elas teriam virado uma outra versão da fruta? Talvez, né, o bicho cuspiu dois baús, cara, o bicho é tão grande que ele engole objetos, né, é, pelo menos essa shrine aqui, ela é do tipo que entrou, pegou a orb e vazou, não tem, porque matar o bicho aqui fora é o verdadeiro, é o verdadeiro desafio dessa shrine, muito bem, deixa eu trocar aqui a arma, Master Sodo, ih, ah, achei que a shrine tinha aparecido bem onde estavam os baús, mas esses baús aí, vão sumir depois de um tempo, né, não é Xenoblade lá que eu estou deixando o rastro de baú pelo caminho, e sei que eles vão continuar visíveis lá, provavelmente até o jogo acabar, sim, isso é absurdo, aí também a informação referente ao baú deve ser uma coisa muito simplória, né, cara, claro que há um limite de quantos podem ficar renderizados em tela, eu acho que no máximo uns 10 ou 15, tem uma vez, eu tentei ficar matando todos os bichos de cenário, deixando os baús deles lá, só para ficar vendo eles de longe, mas uma hora eles começam a sumir, os antigos, né, arco guerrudo, disparo rápido, mas com essa força aí, você vai me perdoar, dispenso, então vamos pegar apenas o que realmente é útil aqui dentro, eu fico lembrando dessas músicas do Mega Man Legends 2 toda hora, vocês lembram daquela torre no mar, que eles acertam o flutuante achando que são inimigos, só que depois eles ajudam a gente, aí o Mega Man tem que parar a invasão daqueles, a gangue do Pato Donald lá, vocês lembram, né, é, como eu cortei, eu cortei a cena de animação do sábio ali, então o load demora, então dá na mesma, se você cortar a ceninha de animação do sábio, ou assistir ela, dá na mesma, beleza, agora nós vamos recorrer para aquela tempestade de areia lá na frente, enquanto eu tenho um mapa, deixa eu aproveitar que ainda tem um mapa, nós estamos vindo aqui, nessa caveira, perto dessa caveira tem duas casas de bocão, essa aqui vai ser a casa de bocão, que vai nos servir como guia, porque nós vamos matar os bocão aqui, e aí nós vamos encontrar esse lugar, porque a partir de um ponto, não teremos mais mapa, deixa eu ver, para cá, ainda não, ainda não estou virado correto, é para cá, deixa eu ver, sim, vai ter um, esse lugar aqui acho que nem aparece, quando você está andando, parece uma montanha, mas não é, esse lugar aqui a gente vai ver, essa montanhazinha aqui, com os bocobins, então vamos embora, vamos comer a comida que, quantas orbes eu tenho? Uma? Estava zerado de orbes, eu não tenho nenhuma comida, que protege contra o calor, cara, mas vamos lá, pelo menos a gente está mais rápido agora, daqui a pouco, o mapa ali embaixo, no canto inferior direito da tela, o mapa vai começar a chiar, e acabou, é dizer só, é a mesma coisa que piloto de avião, sem radar, meu amigo, vai ter que ir só no visual, aí é que a experiência do piloto, vai fazer a diferença, tinha umas, uma, aqueles bichos, aquelas, aquelas focas, né, focas do deserto, tinha algumas lá atrás, mas deixa para lá, vamos de pezão mesmo, e depois toda hora, que a gente soltar a foca, a gente vai ter que pegar ela, tentar pegar ela de novo, cara, bem, ó, aquela ali é a casinha de bokoblin, né, o mapa, o mapa ainda está ativo, legal, dá para chegar muito perto, antes do mapa desabilitar, não tem lugares aqui bons, o bastante para pegar um escudo, uma rampada, beleza, quando a gente estiver chegando ali, o mapa já vai, o mapa já vai apagar, o que é aquilo ali, é, outro, outro cacto, já, já perdemos o mapa, e o poeirão está começando aqui, cara, eu estou com a sensação de que eu estou numa descida, mas parece que não é não, é um bicho, de longe eu achei que era um, de longe eu achei que fosse alguma planta, cara, ó, ficou um aqui para trás, e uma flecha do inimigo, acho que eu já peguei, não, né, cadê a casinha de bokoblin, tá ali, engraçado, quando tem alguma coisa longe, você vê como se fosse uma mancha, não tem, o Link mesmo estando debaixo de uma tormenta, parece que o calor ainda está arrebentando ele, não é o solo, é o calor do ambiente que está acabando com o Link, deixa eu ver, isso aqui volta três corações, mas também não é à toa que a comida disso aí, aumenta nosso HP para caramba, troca, ih, um deles já me viu ali, flecha normal, arco, vamos pegar esse arco triplo com 32 aqui, nossa, uma só pegou e já matou, vocês são os maiores problemáticos que tem aqui, vocês tem que morrer, porra, e vocês, já me perderam de vista? ah, eles tem escudo, odeio animais selvagens bem preparados, por cima vai pegar? pera, alguém está me atingindo? beleza, beleza, cara, calcule o HP desses bichos, eles estão tomando flechas triplas, eles estão tomando quase 100 de dano, com cada flechada, ih, ele está entrando dentro da casinha, tem alguma coisa que dá para fazer aqui, explodir, explodir, beleza, só, três flechas explosivas de uma vez, morreu, morreu, muito bem, normalmente esses baús não tem nada, são os próprios inimigos que te dão itens úteis, às vezes vale mais a pena matar um ou dois deles e pegar os itens e vazar, não tem? é uma espada grande, só que é uma versão com grande durabilidade, não, apesar, de que eu tenho uma arma mais inútil aqui, então vamos, vamos pegar essa espadona elétrica aqui apenas, porque não tem outra melhor, uma lança de 26, vamos usar lança, eu odeio quando eu estou em cima dessas plataformas e o Link tenta descer pela escada, cara, vamos ver os itens aqui, vamos pegar os restos mortíferos deles, beleza, bem, considerando que é a esquerda da casinha de Bolkov, a direita, a direita da casinha de Bolkov está o lugar que nós queremos ir, mas se a gente segue essas manchonas mais altas, a gente costuma estar indo para o lugar certo, né? Aê, é só seguir essas manchas maiores, é uma maneira que o jogo arrumou de entregar para a gente a localização, e aí na hora que você chega nesses lugares, a tormenta passa, eu vou te falar, viu? Ali está, finalmente nós chegamos na quarta grande fada, vamos pegar todas essas flores que estão aqui em volta, antes que a fada apareça, se ela perguntar eu vou dizer que não tinha nada aqui não, eu não estou sabendo de nada não, senhorita fada, aqui também tem umas marmotas da areia, marmotas, caramba, eu estou só andando no mato e apertando o ar, porque eu não consigo ver direito o que é a flor e o que não é, muito bem, chegou a hora, caramba, aqui o link está de boa, mas o HP dele está muito baixo, vamos comer uma comida que aumenta o HP, mais 17 corações, todas essas aqui é mais, ah não, isso aqui é para aumentar a força, eu tenho 3 aumentos de HP, agora sim, escute o meu, a minha história, tá, é a mesma história de sempre, ela vai dizer que, ela tinha grandes poderes, mas as pessoas por algum motivo, começaram a não se importar mais com a grande fada, o dinheiro acabou, ela começou a enfraquecer, essa aí está pedindo 10 mil, velho, tem 10 mil? tenho, aqui, aqui, nossa, ainda bem que vocês não estão vendo o dinheiro diminuindo ali, porque a minha web canta na frente, não preciso ficar com medo, dessa vez não vai ser um monstro com cabeça de cavalo não, finalmente a última grande fada libertada, libertada não, ela recuperou os poderes dela, é sempre a mesma introdução, por que será que ela tossiu, vocês viram? Será que é porque você está no deserto? Se você falar com essa fada mais de uma vez, essa fada, eu sei que vocês já perceberam, não tem como pronunciar isso sem duplo sentido, se você falar com esta fada, mais de uma vez, ela fala sobre, ela fala sobre essa tosse dela aí, deixa eu ver se ela já pode upar alguma coisa, se bem que as armas, as minhas melhores armaduras aqui estão, estão precisando de, que eu mate sem, sem tal leão, deixa eu ver aqui, armaduras, tem que ser alguma útil, nenhuma das que eu realmente preciso, já vai para o level máximo, em level 4, nossa, olha a animação de level 4, sim, ela levou o link lá para baixo, cara, olha, pela reação dela, eu já imagino o que aconteceu, não sei como aconteceu, mas aconteceu, o link volta desmaiado, cara, eu estou falando que essas grandes fadas daqui, elas estão numa carência violentíssima, só que essa aqui vai para o level 2, então nós vamos ver a animação de level 2, muito bem, agora vocês já sabem como que é a animação de level 4, deixa eu ver, lembrando que você pode fazer todos esses upgrades, com qualquer uma das fadas, você só precisa ter o material necessário, então deve ter gente que zerou esse jogo, sem descobrir todas as fadas, tem mais ainda? tem, isso aqui é nível 3? o link trampando o rosto, essa é a prova de que se essas fadas quisessem fazer mal para alguém, elas fariam, Pelo tamanho delas Acabou? Acabou E tá o Link morrendo de calor de novo Vamos logo passar essa Essa shrine Bem, como essa shrine Ela tá simplesmente no caminho Eu acho que nós vamos ter alguma coisa pra fazer aqui Tô olhando o tempo aqui Tá, deixa eu ver Sim, nós temos que pegar os blocos Vamos usar o Magnus nesse vídeo São dois? Ah, você tem que eletrificar um deles E agora ligar a eletricidade no outro Pra acender essa lâmpada Pronto Na hora que você acerta já termina Não precisa nem Largar os blocos ali É só pra abrir a porta Vamos ver Opa, tem um baú Cuidado que O guardião já tá concentrando o laser ali Uh Esse laser aí do guardião Desse mini guardião Ele é tão fraco Que ele nem Ele nem derruba o Link Cara, ele pega e atordou só Olha lá Só empurrou o Link pra trás Deixa eu ver Caiu alguma peça dele na água? Sim Todas Engraçado Tem uma correnteza Dentro dessa shrine, né? Essa água tá vindo da onde? Deixa eu ver Ah Essa Ai, caramba Eu tava tentando voltar Tem que levar pra lá Opa, mas tem que fazer a volta aqui primeiro Muito bem Ótimo Agora ativou o elevador Só deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Não Se eu passar por aqui é meio perigoso Ah, tinha um outro guardião ali? Ah, vamos matar ele daqui mesmo Morreu lá em cima Tem que tomar cuidado Que às vezes uma pecinha dele cai Olha lá Caiu Mas deixa pra lá Uma pecinha só Não vou Ué Perdeu A energia? Hã? Ah, agora Agora acho que ficou, né? Sim Tem que encostar certinho ali pra manter Se você tentar Carregar essa bola E encostar nessas lâmpadas Esse chão aí na frente vai Vai levantar, cara Pra te jogar de volta Então você tem que levar com o Magnus Tá Esse tiro foi sorte Não Ai, ainda bem que a plataforma é bem aqui Beleza Arruma o ângulo de câmera Não tem problema Não tem problema Se ela não encostar nas lâmpadas Não vai mover a A plataforma Muito bem Aqui é mais peças do terceiro guardião Só que essa brincadeira ainda não acabou Aqui eu acho que é o final já Ou não Ah, nós precisamos Da engrenagem Falta uma engrenagem aqui Pra poder abrir a porta Vamos pegar a engrenagem Deixa eu ver onde ela tá Tá aqui Mas Pra abrir Pegar a engrenagem Temos que abrir a porta E é agora Que veio um minigime chato Deixa eu me lembrar Nós temos que alinhar Esses três aí Do meio Pra eles mandarem energia ali, né? Pra abrir a porta Então deixa eu ver Primeiro Me aperta o botão Pra inclinar Pega esses daqui Deixa eu ver aqui Será que é o lugar certo? Acho que é Quando soltar o botão As pedras caem de novo Tá bom Temos que tirar Mas que estranho Que estranho Era pra esse aí Não precisar desse bloco de metal Mas aparentemente ele precisa Caramba Caramba Ah tá Então Nós temos que trazer pra cá Dá pra puxar pra baixo Olha Ah Então beleza Esse aqui já tá segurando o terceiro, né? Ele tá segurando o terceiro Então agora nós vamos ter que fazer O segundo Parar Na hora certa Rapaz Consegui Caramba Não acredito Não acredito Foi muita sorte Espero que A porta não feche Olha lá A energia cortou Mas a porta não fechou Muito bem Tá Como vocês puderam ver A peça sai por aqui Sai Dá pra você trazer Levar essa peça pra lá Na base da porrada Se vocês quiserem Mas seria o método mais idiota, né? Mas dá Caramba Ainda bem que a peça Se encaixa magicamente, né? Eu só cheguei perto E ela se encaixou sozinha Deixa eu olhar aqui atrás Nunca se sabe Se tratando de Breath of the Wild Pera aí O baú dessa Dogeon É aquele baú Que eu peguei dentro da água Não tem outro? Acho que não tem outro, né? Tá bom É Que alívio Nunca vou deixar De me impressionar Com a qualidade da imagem Com o M-Cable Os mini serrilhados Do jogo Já foram tudo pra vala Só aqueles que Se movem, né? Eu sempre tenho que lembrar isso Deixa eu ver aqui Estamos exatamente Exatamente não Falta alguns segundos Um minuto ainda E pô Cinquenta e poucos segundos Pra gente chegar na metade do vídeo Na metade É Predefinida, né? Só que Na verdade O negócio tá bom Tá bom Eu não sei se eu vou Pra segunda casa de Ball Cobblins, cara Porque eu já tô com arma Flecha Tudo no talo aqui Eu acho que não há necessidade Eu não preciso ir lá, não Vamos falar com a fala aqui de novo Pelo menos agora Deixa eu pausar aqui A temperatura do Link Ali embaixo Do círculo de stamina Ali tá controlado Porque tá ficando a noite Vamos aproveitar a noite Pra voltar Lá pra cidade das Gerudos Não é uma boa ideia Dormir debaixo d'água É Ela avisou que não tem nada Mas se eu quiser seguir adiante Pra olhar a lista Eu posso ficar à vontade Lembrando Eu acho que provavelmente Todas as fadas Devem soltar alguma fala Que tem a ver Com o que ela tá passando, né? Ó Não dá pra fazer o ataque circular Com Ah Um bom motivo pra você Vim aqui fora Tem cenouras aqui, cara Rapaz Será que cenouras crescem No deserto? Eu tenho essa dúvida, hein? Deixa eu ver Nós temos que ir ali em cima Agora Bem ali Vamos aproveitar Que o vento já jogou A gente nessa distância, né? Vai subindo com cuidado Sem pressa Cara, peraí Agora tá dando pra eu ver O deserto inteiro, mano Cadê a besta divina? Olha lá A shrine que nós liberamos A cidade tá ali A cidadela das Gerudos E a besta divina Não é visível daqui Ela não tá renderizada Ó Outra casinha de Bokoblin ali, ó Infelizmente Se você tentar correr Nessa direção Acabou o jogo, tá, pessoal? Aqui acabou o jogo Vai começar uma tormenta Que você não vai conseguir ver nada E uma hora O Link vai ser teleportado É sério? Que não tem A besta de vida não aparece daqui? Tá bom Ó, cara Olha a Death Mountain Tem invisível daqui, cara Caramba, Nintendo Pra que que você Colocou tudo isso renderizado? Se isso aqui For um esqueleto de Grabboard, cara Nossa Senhora Ainda bem que conseguiram matar Pelo tamanho do bicho Pelo tamanho do bicho Esse deve ter 5 vezes mais HP Deixa eu ver Ali é a casinha que eu matei todo mundo Tem umas plantinhas ali Agora É, eu poderia ir ali, cara Mas realmente Vamos embora Não há necessidade Porque Tem um largato E uma plantinha ali Mas já pegamos bastante Daquela flor do deserto Olha essa cena, guri Eu ainda Ih, já perdi o efeito Da comida Pra correr Já, né Acho que quando eu Eu comi a comida Pra aumentar os corações Deve ter cortado o efeito Ou o tempo acabou Hum, chegou Ai, caramba Eu errei o comando De pranchar De fazer rampinha Ih, aqui é um mini Acampamento de De Volkovins Ah, que saudade Da câmera do Xenoblade Que pode ser fixada Eles estão dormindo ali Pode ter um baú Ali com eles Acho que vi, hein Tem bombas Mas são muitos Cara, eu vou deixar Pra matar Volkovins Quando eu tiver que Recuperar equipamento Se não precisar De recuperação De equipamento, cara Deixa isso pra lá Isso que dá Não tá com a bomba equipada, né Cuidado Caramba O Link deu um pulo Com a explosão Será que tem como Fazer isso no jogo? Eu lembro que no Bomberman Racing Do Playstation 1 No Bomberman Racing Do Playstation 1 Você podia jogar Umas bombas Com um ataque normal Só que se você Jogasse na hora certa Você fazia a explosão Cair atrás do seu personagem E ele ganhava um mini turbo Você só não podia Fazer isso perto de parede Se não você batia E o bicho desmaiava Cara, aquele jogo Bomberman Fantasy Race Do Playstation 1 É o Mario Kart Nível Hardcore De tão difícil, cara Mas na época Eu zerei Todas as pistas Inclusive as invertidas Que eu tinha Eu tinha um daqueles Piratão Que era 3 em 1 Era o remake Do primeiro Bomberman O Bomberman Fantasy Race Que ele eu acho Que tava completo E o Bomberman World Que eu acho Que tava completo Mas tava sem trilha sonora Mas dava pra jogar Todas as fases Então eram 3 jogos Que tavam jogáveis Não tem Cara, o Playstation 1 Ele tinha muito Ele tinha muitos jogos Piratas 3 em 1 Mas sempre um dos jogos Era com conteúdo capado Cara Sempre Por exemplo É The King of Fighters Collection Piratão Era Era 96 97 98 A 7 A 8 Tavam jogáveis Acho que a 8 Tava completa Mas a 6 Tinha personagem Faltando, cara Não tinha as informações Aí você ficava lá Travado eternamente Na tela de load Eu até avisei Um amigo meu Que ia comprar Eu fui louco Porque Eu avisei pra ele Quando ele tava na frente Do cara que ia vender Só que ele queria 98 Eu falei A 8 tá completa Mas a 6 Você não vai rodar Aí ele testou E viu que não rodava mesmo Mas aí eu avisei Ele que a 8 Tava jogável Então Era a 8 Que ele queria Hoje eu não farei Uma coisa dessas Você vai falar Na frente do vendedor Que o produto não presta Mesmo que seja Honesto da sua parte Cadê a Cidadela? Tá ali? Esse lugar aí É mais um acampamento De De Bokob improvisado Quando eu fiz A jogada de preparação Eu não subi lá em cima Então dessa vez Aproveitar que eles estão Tudo Ah Já acordaram Eu vou subir Só pra ver se tem Coroque aqui Pra pegar Alguma coisa Cara E esses ossos Em formato de cuia Embaixo Um deles está virado Agora que eu fui ver Será que dá pra desvirar? Não Realmente é só Parte do cenário Não tem nem como mexer Ah Olha só É um coroque Do Confundir Cara Cadê a outra? Tem que torcer Pras flores Não aparecerem Lá embaixo Não estou a fim De descer No meio daqueles bichos Não Pra cá Sim Dá pra acompanhar Pelo som Mesmo estando Com som baixo Eu tô falando Cara Som estéreo Já é o suficiente Som estéreo Já é o bastante Não preciso de 7.1 Não Se eu fosse comprar um Se eu fosse algum dia Jogar os jogos Com áudio 7.1 Seria pelo Por fone de ouvido Cara Eu não ia rodar Por caixa Eu nem tenho espaço Pra colocar Várias caixas aqui Já tô muito bem Com Com a minha caixinha 2.1 Que é as duas caixas Pequenas e a grande O subwoofer Não tem? Só que o subwoofer Ele é meio que Uma repetição Das duas caixinhas Mas pra dar impacto No som Então já é bom Pra caramba E é de 20 watts Né? Eu comprei ela Junto com o meu PC antigo Lá em 2011 E nunca me arrependi Cara Dá multilaser A caixa Não sei se a multilaser Ainda tá fazendo Caixas de som Mas essa Essa 2.1 Aqui da multilaser É uma Cara O subwoofer Dela tem o controlador De volume Que é uma rodinha E ela solta Uma luz vermelha Cara É muito bonito Ó uma das entradas Da Da cidadela de Gerudo Você pode vir falar Com a guarda Claro Você só não pode entrar Pode cortar O que que é isso aqui Atravesei sim Você tá achando Que você tá falando Com o que minha filha Eu dou carteirada mesmo Você vê que nessa época Eu não tinha carteira Eu dou escudada mesmo Né? Ih caramba Eu respondi Sem ver o que que era Ah É ela que passa É ela que passa Sidequest De seguir as estátuas Pela tormenta E aí eu ia achar Aquela shrine Não tem Cara Vamos ver Vai abrir a missão E agora Vai dar como missão Finalizada Sim Missão finalizada Porque eu já fiz Rapaz Tá pensando o que Aqui é eu rapidinho Jogando Agora o jogo Tá me alertando Da shrine Que tá bem aí Atrás dessa parede Atrás desse muro Mas ainda Do lado de fora Claro Pega link Já está amanhecendo Essa é a shrine Que nós vimos Várias vezes de longe Ela tá bem Do lado de fora Da 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 cidadela E esse gordinho aí Correndo Esse gordinho aí É a chave Pra gente continuar o jogo É com a ajuda dele Que a gente vai entrar Na cidadela Ele vai dar a dica Ele recebeu a dica Mas ele não Ele não quis fazer Então a gente vai fazer Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no tempo Cara Pelos meus cálculos Vai acabar Terminando certinho Não é sempre Que eu Eu calculo Até onde que eu vou Num gameplay Acerto Não tem Sabe na onde que eu calculei Pessoal O vídeo anterior O vídeo anterior Era pra terminar Depois que eu Passasse essa shrine Aqui Então Calcule o quanto Eu errei O quanto eu errei Bem Nós temos que Ligar essa energia Pelo chão Nós podemos usar Nossas armas Se você colocar Uma das suas armas Aqui Ela vai eletrificar O chão E vai passar energia Pra esses outros fios Só que você não Precisa das suas armas Tem uma arma a mais Aqui na 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 shrine Que você pode usar Mas não é necessário Tá Qual a energia Que ele ligou aqui Tem algum outro bloco Que eu posso usar Deixa eu ver Não Tem um bloco ali Mas nós temos Que tirar esse bloco Daí Então esse primeiro bloco A gente tem que ligar Ele no lugar correto Não funcionou Traz pra cá E agora Não tem nenhum caminho Direto Se você olhar bem Deixa eu ver Tem algum outro bloco Aqui Ah tem Outro Eu não tava vendo É um barril Tem um barril aqui É Não é aqui E nem ali Nós temos que usar Esse barril Pra acionar a energia primária E o único lugar Que dá pra fazer Esse é aqui Aqui é o único lugar Que tem distância Também não serve E aqui Isso Agora sim Beleza E agora Desbloqueamos Outro Tambor de metal Do Donkey Kong Daquele que você vai rolando em cima Vamos ver Pra onde nós levamos Esse aqui Agora Tá Esse a gente pode colocar aqui E agora Deixa eu Pera aí Liga Esse aqui Agora sim Pra abrir a outra porta Ah ali é só Ah tá Mas tem gente que pega Essa arma Que tá aí Que é uma arma elétrica Pega essa arma E usa ela como condutora Mais uma das espadonas elétricas Com grande durabilidade Pera aí Eu devo ter algo Apesar de ter 26 de força Eu não sou muito fã de lanças Né Então é melhor Uma espadona elétrica Do que Deixa eu ver Onde é que eu faço A ligação Acho que dá pra pegar Com o Magnus Né Isso Deixa ela ir Agora Acho que nós Vamos ter que pegar Os tambores Dá pra levar Muito longe Beleza Mais uma ligação Engraçado As vezes eu erro A mira Mas na hora Que eu lanço A magia Pra tentar manipular O objeto Eu corrijo A mira No que eu corrijo A mira O raio Pega certinho Pronto Agora a energia Passou por cima Do bloco E tá vindo Aqui no meio Então é óbvio Que temos que usar O bloco Beleza Entra aí E agora Ele vai abrir A porta Onde está O outro bloco Com esses blocos A gente já pode Alimentar O botão Da porta E como esse bloco Era só pra poder Tirar o outro Nós podemos Usar ele Pra Alimentar A segunda fonte De energia Da porta Cuidado Não chega perto Muito bem Ah O bloco Ficou meio levantado Porque ele estava Em cima da espada Tirar ela daí Pra eu poder Pegar ela de volta E pronto Terminamos Essa shrine Ai Ai Vamos 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 Cortar Essa aqui Essa animaçãozinha Deixa eu ver Aqui o tempo Cara Tem que Beleza Acho que dá Pra gente fazer Correndo A O puzzle Pra poder entrar Na cidadela Das gerudos Nós vamos Ter que voltar Lá pro Oasis Cara Só que Ele está Um pouquinho Longe Mas se a gente Conseguir pegar Um Uma daquelas Focas do deserto Lá A gente consegue Chegar rápido Ainda dá tempo A gente vai Passar por ali Depois Eu lembro Que tem uma sidequest Que nós temos Que entrar Nesse lugar Eu não lembro Se a gente tem Que entrar Com bloco De gelo Ou sair Com bloco De gelo Acho que Tem que Sair E aí Campeão Esse cara Vai começar A conversar Com o link Aqui E dizer Que quer Entrar Elas Não deixam Ele entrar Aí Ele vai Dizer Que Aí o link Vai perguntar Se ele Estava Espionando Aí E ele vai Falar pro link Eu ouvi Falar de um Cara Que consegue Entrar Que ele Se disfarça Eu acho Que você Pode encontrar Ele lá No oásis Não sei o que Você volta Lá pro oásis Mas o cara Vai estar Realmente Escondido Lá no oásis Se você Vier pelo chão Você vai Demorar Pra achar O cara Agora Se você Vier de zoeira Por cima Dos paredões Missão De infiltração Se você Vier de zoeira Por cima Dos paredões Você vai Acabar Vendo ele Vamos tentar Entrar Eu consegui Dar um pulo Cara Então O Link Tá como se Ele tivesse Sendo visto De frente Mas Cara Olha o jogo Tendo que fazer O load Da cena De animação E depois Disso O Link Levanta Todo Todo esperto Achando que Elas vão Atacar Aí fica Tudo bem Depois que Você foi Jogado E ameaçado De morte Aí você pode Conversar Com as mulheres Uma boa Ah tá Elas chamaram O Link De Voe É Voe Na linguagem Das Gerudos É garoto Não tem moleque Porque o Link Entendeu O Link Entendeu Outra coisa E ela Corrigiu ele Tem vai Tá Voe É um garoto Vai É uma garota Você vai Na garota Será que vocês Me entendem Deixa eu ir embora Elas vão ficar Repetindo Essas informações Básicas Aqui tem uma Aqui tem uma Gerudo Mais tranquila Cara A voz Dessa Gerudo Parece a voz De uma Hyliana É uma voz Bem mais fininha É aqui O primeiro personagem Que vai te explicar Sobre os bichos Que você pode usar Como transporte O problema É pegar um deles Vamos ver Aquele ali Que tá mais perto Não tenha pressa Você vai ter que ir De boa Olha lá A besta divina Agora ela tá renderizada Ah Não vira pra cá Não Eu não sei Qual é o alcance Da visão Desse bicho Tá O bicho Deitou pra dormir É só ir de boa Chegou atrás dele Aperta A E corre pro abraço O bicho Tava se divertindo Agora que eu peguei Ele não tem mais problema Vambora Quando eu tava jogando Pela primeira vez Eu até deixei uma postagem No Miverse Por que que esse bicho Faz barulho de locomotiva Cara Olha isso Ele realmente faz barulho Como se fosse uma locomotiva De puxando o trem Ou melhor O trem puxando a locomotiva Já pensou a locomotiva Puxando o trem Vai aparecer o louco Lá da turma da Mônica Falando que não tem nada de errado Deixa eu ver O Oasis Tá bem ali na frente Realmente é muito mais rápido Não dá pra negar Já estamos chegando Muito bem Pode soltar aí Obrigado pela carona Já dá pra ver O Dito Cujo Lá em cima Olhando O pulo do vento É uma das Por isso que eu falei pra vocês Vão primeiro Na besta divina do vento Que é o melhor Depois disso Cara Toda a sua exploração Vai ser tranquila Vamos falar com essa senhorita Aqui Meio forte Ela né Cara Essa mulher é o contrário Do que uma mulher deve ser Ela tem ombro largo E quadril estreito Claro né Porque não é uma mulher Esse é o famoso O cara que se disfarça De mulher Pra Pra entrar na Na cidadela Das Gerudos Se eu perguntar Se é um homem Ela vai se ofender E vai cortar a conversa Então eu tenho que elogiar ela 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 Se bem que tem umas Gerudos Mais musculosas Do que esse cara né Só que pelo menos Elas tem mais perna Tá Ele tá me oferecendo Uma dessas roupas Cara Eu nem sei quanto sobrou De dinheiro Mas deu pra comprar Que bom Que bom Senão eu teria que pular Aqui embaixo No mercadinho E vender Minhas pedras preciosas Ih rapaz Chegou o dia Nossa Cara Depois que eu joguei A série Tales of Essa roupa do Link Aí não me assusta em nada Vocês já viram A roupa do protagonista Do Tales of Inocense Inocense não O Sinfonia do Nintendo Wii O Sinfonia Dalften World O Eu acho que é Emil o nome dele Cara A roupa do Emil Lá é muito pior Que essa Tá Link Mas você também Não precisa fazer isso Né E agora Agora vai ter a cutscene Onde O rosto Dessa garota Vai ser revelada Pro Link Ó lá Engraçado Vocês perceberam Que tem um branco No rosto Na bochecha Do personagem Provavelmente Aquilo ali Deve ser A A barba Né A barba feita Que deixa Deixa a bochecha E o queixo Esbranquiçado Ou acinzentado Tipo a boca Do Homer Simpson E ainda fala Como se Como se Não tivesse problema O Link Não percebeu Que é um cara Deixa eu ver aqui Quanto tempo foi 52 Então Não precisamos também Perder tanto tempo Indo a pé Né meu amigo Temos um Nós temos um mapa E o teleporte da Shrine O Link Já está vestido Ah Quando eu tava Quando eu tava jogando em off Eu teleportei lá Pra grande fada Depois disso aqui Pra ver se ela podia Upar essa roupa Não tem E Pelo menos Na jogada de preparação Ela não upou Eu não tinha nenhum item necessário Engraçado Os itens necessários Pra upar essa roupa Não deveriam ser Itens obtidos no deserto Porque eu peguei coisa Até não aguentar mais Né Acho que a partir daqui Eu poderia até pular o muro Cara Se eu quisesse Mas vamos entrar normalmente Eu tenho uma Gerudo chegando ali Ah Ah eu esqueci de mostrar pra vocês A Gerudo que nós vamos ter que levar Pra Pra cidade que o cara tá construindo Né Pra New Arcadia Pois é O Membro do canal Eder Ele Ele achou que fosse a Gerudo Que tava dentro da venda Mas é É uma Gerudo que tá do lado de fora Tem uma cabaninha Ela tá sentada ali Se você falar com ela É Não vai dar em nada agora Porque ela vai ficar ali Até você Liberar o evento Pra Pra chamar ela O problema é que o cara Tá pedindo pra gente chamar um Goron Né cara O Goron que a gente tem que chamar Tá lá na Montanha da Morte Então por enquanto Não tem como Cara Nós vamos ter que liberar Todas as áreas Do jogo E depois que liberar Todas as áreas A gente faz esse Esse evento aí Do New Arcadia Vamos tentar fazer todos Né Vamos fazer todos num vídeo Chegamos Não tem nenhuma apresentação Tem nada não Ah Chegou Olha aqui pessoal A garota que eu falei pra vocês Ah mas aqui ela tá parada De olhos fechados Aí não conta É uma Heliana Que a noite Você encontra ela no bar E ela reconhece Que o Link é um homem Não tem Só que ela fala Que não tem problema não Que ela não vai contar pra ninguém Na hora que ela pergunta Se o Link é um homem E ele se assusta Ela faz uma cara Meu amigo Aquele meme da carinha Que vocês adoram Não tem Aquela cara de Te peguei Safadão O que ela tá falando aqui Ah Que boa Aqui tem a mesma roupa Que nós acabamos de obter A venda A mesma Então é ironia De quem fez o jogo Colocar dentro do jogo A venda Uma roupa Que a gente já obteve Pra que Rasgueiro dona aqui Cara O Link não se passa Nem como homem Pra ela Se passa como um gurizinho Uma menininha No caso Mas a gente só vai começar A A gente só vai lá Falar com a rainha Pra começar os eventos Aqui No próximo vídeo Então É isso aí povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar Na minha fanpage Desenhos do Catinho O link tá aí na descrição E agora vai aparecer Na tela os cards Com outros gameplays do canal Valeu povão Fui Fui Fui